Eu não mostrei pra vocês a fonte. Eu vou mostrar pra vocês a fonte que a galera me deu, mano. Você tá louco, velho. Para de nota. Me deu mais de nota, galera. Nossa senhora. Eu tô sem palavra, caralho. Bateu a meta, mano. Valeu. Meta do PC concluída. Caceta. Vem, ATT. Vamos matar o... Nós, fode. Ah, correr? Nós mata o urso, então. Melhor correr, melhor correr, melhor correr. Melhor, vamos correr. Ok, o que significa isso? Feliz Natal, muito obrigado pelos 25 reais. Puta, que me matou do coração, caralho. Obrigado por ser esse enviado de Deus que está alegrando o nosso final de ano. Caralho, vi... Mano, eu não tenho como agradecer, não, mano. Você tá um gordo demais, família. Mano, 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 você tá um gordo demais, família. . 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 Hoje eu vou estar muito em cima do Yoda Ai Ai, gente Esse cabelo não me deixa Ai, meu Machista Olha lá, clipe aí, galera Que eu vou passar a pedaça na cara dele, ó Tio Pingole Tio Pingole, Tio Pingole, Tio Pingole Tio Pingole Obrigado, Yodista Obrigado Engraçado que a mina é tão burra Ou cara, sei lá É que ela matou, acabou a ação Ela não pode matar de novo Isso é básico do RP, mano Matou, acabou Eu fui lá pegar meu loot só E sair fora Entendeu? Quando você tá fazendo um RP Você matou alguém Essa pessoa não pode lembrar o que aconteceu durante 15 minutos Isso é básico do RP É básico Você pode pegar seu loot, mas você não pode matar Entendeu? Ah, mas o que aconteceu lá, hein? Hum, não lembro Minha não sabia o que ia acontecer Minha forte os olhos de cabeça, T Nunca beijar, né? Até, 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 até Fale menos e faça mais Ah, achei bem pela direita Ah, achei bem pela direita Com sua live Continua que VC tem futuro Vai conquistar as coisas que VC quer Siga enfrentar-te Meu Deus Valeu Pula, 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 pula Obrigado, cara Obrigado, obrigado Ah, DT Valeu Ai, gente Bota as armas na mão aí Vai que nem um bichão E aí, caralho E aí, caralho Essa porta volta para onde vamos, parou Isso aqui Mas que saco E volta a fumaça E muita fumaça Caralho Caralho, que cinto, véi Espero que tudo dê certo Pra VC aí, man Perseverança e humildade São as Man, cita aí Me ajudar a T.T. a comprar um novo PC Com presente de ano Nós te amamos, Catrinha H. Doblês Que isso, cara Isso me deu mil reais, mano Que isso, mano Que isso, mano Que isso, mano Chavale Dime comigo, que queres falar comigo Que queres falar comigo Que, hablaste de eu ou tu que Hablaste de eu ou tu que Estas falando em castellano comigo Vale, pois, hablaste em castellano comigo, então Que, a ver Joder, macho Não estás dizendo nada com nada A ver Se tens algo a dizer comigo Pois, fala, joder Me cago em tu madre Me cago em tu madre Que dejes de falar comigo, hijoputa Que isso, cara Que isso, cara Tá pronto Que nojo Você bebeu os nutrientes A T.T. isso Melhor, velho Parabéns Ele deu o veneno Não é veneno Não acredito Você deu o veneno pra ele Eu ouvi de pé Arrumei minha coisa já Tchau, tchau Eu ouvi de pé Eu lembrei na hora que eu tava vivo, cara Vocês são burros ou o que? A T.T. Ahn Fala a mim, fala a mim É isso, então Vamos, eu vou tentar negociar com o Chirica Tentar mais tin coin E aí A Lish pega a armadura Se você ver alguém Falar e a Lish vai e mata ele Não, me não fazer mais nada, não Me fica quieto agora, tá? Me medutar Aqui Homem, homem branco Eu tô vendo você, viu, Mito? Nós tipo até na vida real Ah, mano, os dois merecem Os dois são sensacionais Tira do vaco Tira do vaco Acho que ele morreu Com o sovaco cheirou Acho, né? Não sei Acho, não sei Será é? Meu áudio Tá fio Ah, T.T Toma Toma porção e depois mostra pra dele Eita Oh, isso é que essa anamal Eu tô vendo você Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Atenei agora, Arquila Pera que eu tô passando mal, caraca Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ei, Catrinha Ninguém está chateado com você, não, irmão Estou em todas as livres e ninguém está falando mal O problema é o chat Vamos pra cima, porra Você é o melhor caralho O Judite jamais falaria mal de alguém, mano Eu conheço o profissional que ele é, cara Eu assisto as lives dele, fi O Judite é muito bom, velho O Judite é bom demais, mano É o gosto do chat, ele fala merda Eu não sei por que isso, velho Tipo uma comida de alquimista, eu sei o que fazer Eu faço muito rápido Sim, é a base de alquimista, certo? Sim, tenho muito Posso te dar em grande quantidade em troca de armaduras Não, 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 não A T.T. ensinou comida, pai Fogo? Que isso, Vazani, mano Fogo Valeu Relaxa, Catrinha A stream já é boa só de ter você nela E a T.T. Vem 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 Sirius Back Você Valeu Vem Sirius Back, você Tá tudo bem, mano Vem, vem, vem Sirius Back Vem Sirius Back Vem Sirius Back Não Nossa, muito obrigado, mano Caralho Vem Vem Vem, eu Sirius Back E você Caralho Vem Sirius Back Vem, vem Valeu Vem, 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 vem Vem, 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 vem Por favor, Deus, escritem isso, Deuses A T.T. confundir, Nesson, com o NPC Nesson, andar 5 quilômetros, 7 minutos, vai chegar aqui E a T.T. matou Ai, caralho Ai, caralho Tô passando mal Tô passando mal Atentando ficar vermelho agora Do outro lado do trabe Vocês são doentes, mano Vocês são doentes, velho Mano do céu Vocês são mais doentes que eu, mano Puta que pariu, velho A T.T. A T.T. Eu te levo até cavalo Ah, obrigado, A T.T. Vamos? Vamos É verdade, eu vou esperar você Beleza Só que, mano Faz 3 dias que eu tomei o gank E vocês estão aqui ainda, tá ligado Então, tipo Mano, vocês não sabem quanto isso tá me fazendo feliz, tá ligado Porque no dia seguinte do gank, eu falei Cara, eu vou abrir a live E vai pegar o mesmo público de sempre 10, 20 pessoas O que me deixa muito feliz Porque pelo menos eu não tô sozinho, sabe É a galera, sim, é a galera Pra onde agora? Valeu E cara, vocês continuam aqui comigo, mano Isso, mano Sério, velho É sem palavras, velho É sem palavras, mano Eu tô muito feliz, mano Vocês são os melhores, velho Não tem Ai, velho Tem tão foda, mano Sério Esse 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 final de ano Calera Yoda Do Nox Cara, vocês mudaram minha vida, mano De uma forma que eu não Não tem como agradecer, tá ligado Eu Eu consegui sair de casa, rapaz Eu tô com a minha família na rua, mano Fiquei feliz pra caralho, tá ligado Fazia muito tempo que eu não saia, mano Nossa, velho Caralho Por favor Tira os bot, mano Por favor Vou te pedir de coração, mano Você pode foder meu salário na Twitch, cara A Twitch pode ver que eu tô usando Pode achar que eu tô usando bot, cara Na minha stream E não me pagar, mano Faz isso não, mano Eu tenho remédio pra pagar, mano Por favor Não faz isso, cara Tira os bot, mano Por favor Não faz isso, cara Cara, tem uma vida pra Pronto Vamos, quando você quiser Me enfraga o guerreiro, cê ATT, ATT, ATT Isso O que é isso? A ATT é muito rápida Cuidado com você Caraca, a ATT tá discorrendo Meu Deus, a gente tá ATT O que é isso, ATT? É isso, ATT? Nossa, como ele se movia muito rápido Nossa, como ele se movia rápido Nossa, a ATT é muito rápida Eu vou feijar ele ATT, eu vou feijar ele ATT! 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 QUE momento dessa Atentem